Bom dia, segundo ano. Tudo bem com vocês? Vamos começar mais uma aula. Hoje é segunda-feira, dia 16 de novembro. Nós teremos aulas de português e matemática. Para a nossa aula de português, a Aline gostaria de pedir que vocês pegassem, por favor, o grupo 8. Abram lá na página 20, grupo 8, página 20. Teremos fazer uma revisão com as palavras O e A, acompanhando os nomes. Como você já aprendeu, existem palavras que nomeiam seres em geral. Observe, aqui nós temos o lobo e a menina. A palavra lobo forma par com a palavra loba. A palavra menina forma par com a palavra menino. Observe, o lobo, a loba. O menino, a menina. Mas também há palavras que não formam par com nenhuma outra palavra. Mesmo assim, elas podem vir acompanhadas das palavras O e A. Observe, a floresta, a história, o capuz, o pão. Na página 21, vamos ler o trecho da história Chapeuzinho Vermelho e faça o que se pede nos exercícios 1 e 2. Uma linda menina morava com sua mãe em uma aldeia próxima à floresta. Todos a amavam, sobretudo sua avó, que lhe fez uma capa vermelha com um capuz. A menina usava tanto essa roupa que passaram a chamá-la de Chapeuzinho Vermelho. O exercício número 1 está pedindo para você sublinhar com o lápis vermelho todos os nomes do trecho do texto que a Tiarinha acabou de ler. Então vamos lá, todos os nomes. Na primeira linha, menina, mãe, aldeia, floresta. Na segunda linha, avó, capa. Na terceira linha, capuz, menina, roupa. E na última linha, Chapeuzinho. Pronto, nós já sublinhamos todos os nomes do texto desse trecho da historinha da Chapeuzinho Vermelho. Agora, no exercício número 2, está pedindo para você observar as palavras e colocá-las na tabela de acordo com a indicação. Nessa primeira tabela, vocês irão colocar as palavras antecedidas por A e aqui as palavras antecedidas por U. Por exemplo, a primeira palavra que eu grifei com o nome desse trecho foi menina. Eu digo A menina ou O menina? A menina, então eu vou colocá-la no quadro das palavras antecedidas por A. Próximo, mãe. Eu digo A mãe ou O mãe? Mãe. Também vou colocá-la, A mãe, aqui nas palavras antecedidas por A. Vocês irão fazer isso com todas as palavras que nós sublinhamos de vermelho. Quais são as palavras antecedidas por A e qual foi a palavra antecedida por U. No exercício número 3, essa é bem pessoal. Imagine se Chapeuzinho Vermelho fosse um menino. Como ele seria? Dê o nome a ele e descreva-o com suas palavras. No exercício da página 22, o exercício 4, está pedindo para você procurar em jornais, revistas ou na internet, cinco nomes que podem vir procedidos por ouro. Recorte-os e cole-os no quadro. Em seguida, ao lado dos nomes, escreva o par correspondente. Por exemplo, ó, só valem nomes que podem formar par com outra palavra antecedida por A. Lembra lá na página 20 que a postila tem um exemplo? Por exemplo, ó, o menino. Vocês encontraram lá o recorte, o menino. E na frente vocês irão escrever o par. A menina. Deu para entender? Vocês irão fazer isso com cinco nomes. Fácil, não é? E no exercício número 5, tem lá no finalzinho da postila um encarte do jogo da memória. Muito legal. Procurem lá. O exercício número 5 está lá no final da postila. Agora, meus amores, nós iremos para a aula de matemática. Continuando na postila 8, nós iremos abrir lá nas páginas 78 e 79. Veremos um pouquinho de sobre sequências e comparações. Um exercício muito gostoso de fazer, ó. Acompanhem o raciocínio. Há muitos animais invertebrados que são úteis ao homem. Como, por exemplo, as abelhas, que fornecem vários produtos e ajudam a polinização das plantas. Exercício número 1. Para colher necta e polio, uma abelha visita, em média, 10 flores por minuto. Ó, uma abelha visita, em média, 10 flores por minuto. Quantas flores uma abelha visita em 4 minutos? 4 minutos. Eu preciso fazer uma multiplicação aqui, ó. 4 minutos vezes 10 flores que ela visita em 1 minuto. Para eu saber quantas flores ela irá visitar em 4 minutos. Fácil, não é? E em 5 minutos? Eu preciso fazer 5 minutos vezes 10 flores, para eu descobrir quantas flores ela irá visitar em 5 minutos. No exercício número 2. Ajude a abelha a chegar até a colmeia. Mas, para isso, trace o caminho que ela deve seguir, sabendo que tem que passar uma vez em cada flor. Seguindo uma numeração sempre crescente. Lembrando que a ordem crescente é do menor para o maior. Então, vocês irão começar aí, ó, na florzinha que tem a numeração menor. E depois vão seguindo em ordem crescente. Tudo bem, meus amores? Na página 69, ajude cada abelha a chegar até a colmeia, completando as sequências numéricas de acordo com o padrão formado. Vocês terão que descobrir aqui, ó, no exercício A, de 5 a 10, ela pulou quantos números? De 10 para 15, quantos foram? Para que vocês possam descobrir qual foi o padrão formado. É muito fácil, é só vocês contarem de 5. Quantos eu pulei? Quantos números eu contei? Para chegar no 10. É contando de quanto em quanto? Essa sequência. E no B a mesma coisa, ó. De 15 foi para 18. De 18 foi para 21. Conta aí nos dedinhos, de 15 para 18, quantos dedinhos eu usei para eu poder seguir o padrão formado. Muito fácil, não é, meus amores? Agora, na página 80, continuando os exercícios. Agora, envolvendo adição e subtração. Estudar a vida dos animais ajuda o homem a viver melhor. As abelhas têm nos ensinado como viver em grupo. Além disso, seus produtos trazem inúmeros benefícios para a saúde humana. Exercício número 1. Olha só que interessante. Uma única abelha, ela produz em média 5 gramas de mel por ano. Uma única abelha. Observe a imagem a seguir e responda ao que se pede. A alternativa A. Quantas abelhas aparecem na imagem? Vocês irão contar quantas abelhas está aparecendo nessa imagem. Coloquem a resposta aqui. Na alternativa B. Cada abelha produz 5 gramas de mel por ano. Quantas gramas serão produzidas por esse grupo de abelhas em um ano? Depois que vocês descobrirem quantas abelhas tem aqui, vocês irão, poderão resolver em forma de adição ou multiplicação essa alternativa. É muito fácil. É fácil. Não tenho certeza que vocês sabem fazer. No exercício 2. De flor em flor, a abelha vai colhendo o nexa e o pólen para produzir mel. Leve a abelha a todas as flores, efetuando as operações. Meus amores, prestem atenção que essas operações aqui tem adições, ó, pontinho de mais, e subtrações. Tirar, eu tenho adições que eu vou juntar, somar e, embaixo, subtrair, tirar. Prestem atenção, senão vocês irão aqui, ó, se confundir nas operações, nas continhas. Aqui, ó, nas páginas que vocês deverão mandar as fotos para a Tialine, por favor, na parte de português, São as páginas 20, 21 e 22. E matemática, sobre sequências e comparações, as páginas 78, 79, 80 e 81. Todas essas atividades estão no grupo 8. Até a próxima aula. Beijos no coração. Tchau, tchau, meus amores. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.